Eu acho que alguns cuidados, por exemplo, a gente trabalha com o apoio de alguns americanos. Então, tomar o cuidado de não parecer que é uma igreja americana. A gente tem brasileiros na nossa igreja. Então, tomar cuidado para que... Ok, você quer falar em português com o seu amigo, com o seu irmão? Você pode falar, ninguém vai ficar te restringindo. Mas dentro da ordem do culto, dentro das atividades, a gente fala espanhol, a gente está aqui na Espanha. A gente tem que servir aos interesses e à comunidade local. América Latina, a gente tem que tirar o que é bom, o que é oportuno dessa multiculturalidade. Então, quando a gente faz, por exemplo, a gente faz um almoço de ação de graças. E o Thanksgiving, o almoço de ação de graças do americano, ele é o Peru, a comida americana, não sei o quê. A gente transformou isso no dia de ação de graças pelas nações na nossa igreja. Então, aí, cada um traz o prato do seu país e tudo mais, e todo mundo come. É legal. É quando a gente experiencia a multiculturalidade. Mas, a gente sempre fala, o nosso foco está em conseguir alcançar aqueles que não entrariam numa igreja evangélica, que são os espanhóis. Então, por exemplo, a gente consulta muito aos espanhóis que já são crentes, que já conhecem o Senhor há algum tempo na nossa igreja, de todas as vezes. A gente fala assim, ah, se a gente fizer isso, como que um espanhol vai perceber? Como que ele vai reagir? Isso é bom? É ruim? É mal visto? Então, se você tiver uma pessoa, quando você está começando a igreja, que é um local, um espanhol, um madrilenho, é muito importante para ele te dar esse tipo de feedback, de dica, que vai te direcionar a não ser uma igreja vista como uma igreja só para estrangeiro. É uma coisa que vai ser palatável. Ainda assim, eles vão olhar como uma coisa diferente. Sim. Mas é palatável, né? Outra coisa, se você puder, como o Lúcio falou, investir num obreiro local, a gente teve um rapaz que foi seminarista seminarista na nossa igreja. Ele é da faculdade batista aqui de Madri. E era muito importante, porque ele é madrilenho, do bairro aqui do lado. Ele é de Puente de Vallecas. Então, assim, olha que legal, né? Ele está lá na frente, ele está pregando, ele está compartilhando. E tem que ser isso, né? A gente tem que alavancar, dar exposição para aqueles que vão permanecer na Terra. A gente quer ficar o quanto que Deus tiver para a gente ficar aqui, mas a gente tem que entender que a relação do local é muito maior com a própria cidade do que a gente. Eu fiz essa pergunta para o espanhol semana passada. Caso você fosse numa igreja cristã, evangélica, o que você gostaria de encontrar, né? A primeira coisa que ele fala é alguém que falasse a língua dele. Foi muito claro nisso. Ainda que a gente aprenda o espanhol, ele quer ouvir a mensagem na própria língua de um espanhol e no sotaque. E mais uma segunda coisa, ele falou que tivesse esse momento de comunhão, de picoteio, de um cafezinho junto, porque isso vai atrair, atrair a família dele. Então, é importante, a gente não pode tentar fazer a igreja do nosso modelo. Aprendemos, né? Temos que trabalhar. Meu irmão, creio que o nosso irmão Glauber não conseguiu voltar. Ele está dizendo que ele acabou de mandar mensagem dizendo que ele está conectando e já já entra. Jóia, então. Então, acho que a gente consegue continuar. Eu acho que, assim, uma coisa, a gente já perguntou para algumas pessoas, você já tinha ido em alguma igreja evangélica antes de vir aqui, né? E a gente ouviu coisas interessantes, como, ah, não, uma vez eu fui em uma. Como que foi para você? Ah, foi bem estranho. A moça que estava lá na frente, ela ficava gritando, né? Então, é o tipo de perspectiva que a gente tem que ter, né? A gente está acostumado com uma igreja em que os cultos são avivados, em que existe um palco, existe luz, às vezes, existe, enfim, um pouco de vida, mas eles estão acostumados com uma liturgia muito calma da igreja católica. Justamente. Então, como que a gente acha o meio termo, né? As músicas são traduzidas já vindo de outros países lá no Brasil, né? Quem não segue uma linha muito da autoria brasileira, a gente já tem as nossas comunidades no Brasil com músicas traduzidas. Como foi no passado, eu cresci, assim, numa igreja que o alvo era mais que a neve e eu não sabia o que era a neve, né? O que é isso? Os nossos hinos antigos. Mas chega na cultura tão rica espanhola e tradução de música atrás de tradução e a gente não conseguir trazer a cultura pra dentro da igreja até na área dos cânticos, né? De adoração. Então, são detalhes que, pra nós, difíceis de quebrar, mas pro espanhol faz todo sentido se tivesse na cultura dele. Então, realmente, a gente precisa incentivar mais missionários, mas que estejam dispostos, né? Com o coração aberto. Não, não, não.